Boa noite, galera! Direto aqui na Fazenda Bocan, na casamento de Marcelo e Ed. Pista pronta pra misturar, onde tem MC Antinho. E o bicho vai pegar o de Silva no comando. Lá no galpão tem Alex Silva arrebentando. Acompanhe o vídeo aí que vai ser um sucesso. Valeu! Vamos lá. A gente se beijando na torcida jovem 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 A gente se beijando na torcida jovem